Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça Federal do Rio de Janeiro concedeu liminar determinando que a empresa Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar se abstenha imediatamente de promover cortes ou perfurações em rocha ou executar qualquer intervenção nos morros do Pão de Açúcar, Urca e Babilônia que implique demolição ou construção de novos elementos ou ainda construção de edifício em terreno vazio sob pena de multa. A decisão acolheu o pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal que apurou que entre 15 de setembro de 2022 e 17 de janeiro de 2023 a empresa operadora do bondinho cortou 127,83 metros cúbicos de rochas dos morros do Pão de Açúcar e Urca sem autorização e conhecimento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional com o objetivo comercial de instalar uma tirolesa entre ambos os morros. A Justiça determinou o Estado da Bahia que nos próximos dez dias disponibilize mais dois delegados de polícia para delegacia especializada de atendimento à mulher do município de Porto Seguro. Também deverá ser disponibilizado um escrivão para unidade e deverá ter seu quadro de servidores reestabelecido. Além disso, devem apresentar no prazo de 30 dias um plano de redução dos inquéritos represados na delegacia. A presidência do Tribunal de Justiça do Acre público edital com abertura de concurso para vaga de juiz de direito titular da primeira vara criminal de Cruzeiro do Sul. A inscrição é voluntária e o critério a ser usado para remoção será o merecimento. A vacância se deve pela concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição à juíza de direito Ivete Tabalipa. Os magistrados interessados em concorrer à vaga devem requerer a inscrição à presidência no prazo de dez dias e devem satisfazer os requisitos constitucionais, legais e regimentais. Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!